Os vídeos ganham cada vez mais espaço na internet e na vida das pessoas. Mas neste universo tão competitivo, como prender a atenção do usuário? Quem responde essa pergunta é Karina Mazzarotto, que é a Red de Conteúdo da Búfalos. Tudo bom, Karina? Tudo bem, Alisson. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com você. Karina, qual a melhor forma de criar um conteúdo relevante e prender a atenção do usuário? Eu acho que você falou uma palavra muito importante, que é relevância de conteúdo. Eu acho que existem diversas interpretações quando a gente fala de branded content, de conteúdo para marca. E eu acho que a gente tem que simplificar e pensar no conteúdo, ele tem que ser relevante. Só que ele tem que ser relevante para a audiência. Então eu acho que isso, antes de mais nada, antes da criatividade e tudo mais, a gente tem que pensar num conteúdo que é relevante para a audiência. E eu acho que o vídeo tem muito esse papel. Quando a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de história. E eu acho que um bom caminho para ter um conteúdo relevante é a gente lembrar da essência do jornalismo. Que eu acho que é a minha escola, a sua escola também. Então, no jornalismo é isso. Você apurar grandes histórias, conversar com as pessoas, entender a audiência, checar as informações. Então eu acho que isso é a primeira coisa quando a gente pensa em relevância de conteúdo. E no segundo ponto, eu acho que de vídeo, a gente tem que ter um vídeo muito bonito. A gente tem que ter uma fotografia ótima. E a gente tem que ter também uma montagem de vídeo muito atraente. É isso que a gente tenta fazer na Buffalo desde o início. Porque o digital veio para ajudar na construção dessas histórias. Porque afinal, todo dia a gente assiste um vídeo. Todo dia a gente assiste um vídeo. Ainda mais hoje em dia, com o Instagram, Stories e tudo mais. E a gente já vê que é uma grande tendência das marcas nos últimos anos. Essa busca por produzir os seus próprios vídeos, o seu próprio conteúdo. E eu acho que a gente acabou crescendo muito assim com isso, né? Com a nossa paixão por produzir conteúdo. Um conteúdo muito interessante, muito relevante para a audiência. Sempre olhando para a audiência. Tem um outro lado também. Quando a gente está falando de conteúdo para a marca, a gente não pode esquecer que a marca também tem a necessidade de comunicar seus produtos, serviços e valores o tempo inteiro. Então, a gente como produtor de conteúdo, a gente tem o desafio de como contar essas histórias de maneira muito atrativa. Como construir essa narrativa de uma maneira legal. E também se posicionar ali para a marca quando a gente acha que aquilo não vai render um vídeo tão bom quanto ela imagina. Acho que esse é o nosso desafio como produtor de conteúdo. E como criar um branded content com publicidade? Existem várias interpretações a respeito desse assunto. E mais uma vez, a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de branded content, que a gente está produzindo conteúdo em primeiro lugar. Por mais que seja um conteúdo publicitário, né? Exatamente. Por mais que seja um conteúdo patrocinado por uma marca ou produzido por uma marca. Então, eu acho que esse é sempre o nosso posicionamento, assim como o Búfalos, com as marcas que a gente trabalha, de que esse conteúdo, primeiro, ele tem que ser relevante para aquela audiência que a gente está conversando. É passar isso de uma forma natural, né? Passar isso de uma forma natural, né? Eu acho que muito é em cima da essência do jornalismo mesmo, né? Eu acho que a gente teve um grande diferencial na Búfalos, que a gente sempre acreditou nos nossos conteúdos. Então, a gente sempre teve a iniciativa de ir atrás das nossas próprias séries, documentários, histórias que a gente acredita, e não só ir lá e produzir um piloto. Como é que você analisa o futuro desse segmento? Você acredita que ele precisa sair desse mindset? Eu acho que sim. Eu vejo que é uma tendência dos últimos anos que as marcas se tornem a sua própria mídia, né? Os seus canais, eles têm o poder aí de ter... As marcas têm o poder de ter o seu próprio conteúdo nos seus canais. Mas eu acho que para isso, elas ainda precisam treinar e exercitar muito essa questão do jornalismo, assim. De entender o que é conteúdo, o que é relevante para aquela audiência, e não só para ela como marca. Então... Não só olhar em termos de marketing, né? Exatamente. O marketing é super importante, a gente sabe, a gente fala disso o tempo todo. Mas não olhar só pelo lado do marketing para passar isso para o consumidor. Exatamente. Senão basta fazer uma publicidade tradicional, né? Exatamente, exatamente. Claro que a gente, como produtor de conteúdo, a gente tem esse desafio de descobrir essas pautas dentro da marca, né? Então a gente tem que olhar ali para o jornalístico mesmo. O que vai gerar um vídeo, uma reportagem? O que gera um documentário? O que gera um infográfico, um texto, um post? Eu acho que esse é o desafio também das equipes de conteúdo, sabe? Exatamente. Fazer esse equilíbrio. Então eu acho que tem esse lado, mas eu acho que o principal é a marca entender que o conteúdo está sempre em primeiro lugar. Então não só contar as suas histórias como marca, falar de seus produtos, serviços e valores, mas também falar de conteúdo. Falar de conteúdo que interessa para aquele público que ela está querendo atingir. Karina, para a gente finalizar, quais são os próximos passos da Búfalos? A gente construiu uma história muito legal de conteúdo. O nosso primeiro case foi o do Webmotors, que é o canal de compra e venda de automóveis na internet. E a gente teve o grande desafio há cinco anos de tornar esse canal uma referência em conteúdo. E a gente fica muito feliz, assim, de ser hoje uma referência de conteúdo automotivo na internet. Tem um outro exemplo de projeto muito legal, chama Viagens Curtas Grandes Histórias, que é um projeto até protagonizado pelo Gui Beridaca, que é o diretor da Búfalos, nosso diretor de fotografia. Que é basicamente a história da rotina dele com a família. Ele gosta muito de viajar com a família aos finais de semana. Então, a gente gravou esse projeto, porque isso rende muitas histórias. E isso teve muita afinidade com a Gol Linhas Aéreas, num projeto criado pela agência Antify. E agora, mais recentemente, que tem muito a ver com o nosso futuro, a gente acaba de dar um novo passo, um novo patamar na Búfalos, que a gente ganhou a conta de Branded Content da Iuse, que é a plataforma de seguro 100% online da Caixa Seguradora. A gente começou os nossos trabalhos lá em fevereiro e com um grande desafio de não só produzir vídeos, né, que é a nossa grande especialidade, mas também criar um super projeto de conteúdo, né, junto com a iniciativa deles de criar um laboratório de conteúdo dentro da própria empresa. Enfim, assim, eu acho que agora a gente está cheio de notícia boa, assim, são muitos desafios e a gente fica muito feliz que o conteúdo tenha ganhado essa relevância para as marcas e que cada vez mais eu acho que a gente está aprendendo a como fazer esse conteúdo relevante. Certamente. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Obrigado, Karina. Obrigada a você, Alison. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. Bacana. A gente vai continuar de olho nas novidades da Búfalos e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é play. Obrigada.